olha meu pezinho de pimenta no vaso gente olha aqui o vaso né olha o pezinho de pimenta cheio de flor aqui com pimenta também olha gente que bonitinho gente olha aqui tá plantado no vaso olha só que legal tem pimenta e tem flor aqui ó pimenta e flor é muito bom né gente uma satisfação torna insistir planta e no vaso vocês vão ter muita frutinha é cheiro verde né pimenta vale a pena e aí e aí